A Legendary Pictures assumiu, ou melhor, ela anunciou recentemente que ela adquiriu os direitos exclusivos para a produção de um filme live action de Street Fighter, esta canônica e icônica franquia da capa, com que agora, no meio do ano, vai sair Street Fighter 6. Então, certamente, lançar um filme nesse momento seria um esforço de marketing meio cronometrado ali, combinado com a própria Capcom. Lembrando que Street Fighter tem o seu clássico filme lá de 1994, com o Van Damme ali fazendo raio, Raul Júlia como Bizon, enfim, toda aquela loucura lá. O último filme do Raul Júlia, se não me falarem, meu amor de Deus. O último filme lá do Raul Júlia, inclusive rola vários boatos de bastidores, né, que a atriz que faz a Kemi, ela falava que o Van Damme fazia as cenas cheiradasso de pó, né, enchia o rabo de cocaína, ia gravar, aí alisava ela, falava um monte de merda e tal, um monte de loucura. E depois, a gente teve o filme da Chun-Li, que é um assistente de carro, né, assim, feio de ver demais. Com a Kristen Krook, a eterna Lana Lang. É bonita, é. E recentemente, recentemente, deve ter uns cinco anos, né, a gente teve aquela websérie que depois eles se transformaram em um filme. Feast of Fury. Isso, Feast of Fury, que conta ali a história lá do treinamento do Ken, do Ryuko, o mestre deles, o Gouken, né, e a aparição do Akuma, né, a origem do Akuma ali e tal. Que eu vou dizer pra vocês que é uma das coisas mais legais que eu já vi em questão de videogame, cara. O orçamento é super restrito, dá pra ver que foi um negócio super econômico, mas assim, pensa num troço feito com carinho, cara. Acho que não era nem oficial, né, cara. Então, não seria, seria naquela levada, daquelas webséries pro YouTube. Lembra disso? Na época que eles queriam fazer isso, fizeram com o Cobra Kai, fizeram com o Mortal Kombat, e aí quiseram fazer com Street Fighter, só que o projeto ganhou vida própria, financiamento, pá, enfim, né. E é maneiríssimo, assim, tem até uns easter eggs legais, né, que tem uma hora que o Ken e o Ryu, eles estão treinando, e aí eles saem lá de viagem, de férias, não sei, quando volta, o Ken tá com um cartucho de Nintendinho, e ele fala, porra, vamos jogar Mega Man? Eu vou jogar Mega Man 2, cara. Olha só a capa com safada, assim. Lembrei até das lives que o Rafa faz, eu jogando Mega Man. Mas, Rafa, filme de Street Fighter, se rolar, porque se os caras compraram direito, olha, até se endireitou agora na cadeia, o que você espera? Assim, dá pra fazer um bagulho sério, se levando a sério, ou tem que ser loucura a nível o filme de 94? Cara, é o seguinte, velho, eu acho que pode ser qualquer um dos dois, cara, pode ser sério e pode ser igual o filme de 94, loucura, né. Não estou falando de fazer um filme ruim que nem o de 94, mas pode ser algo que tente usar o universo inteiro de Street Fighter, todos os personagens, dá pra fazer, dá pra fazer e dá pra ficar legal, né. Só que é muito difícil, cara. Por mais que eu seja um nerd ranzinza, eu tô sempre torcendo pra que dê certo, cara. Né, tô sempre torcendo pra que dê certo. A Capcom, ela não tem uma boa fama de colocar sua propriedade em mãos de pessoas que vão fazer um bom trabalho. Vede o que aconteceu recentemente com Resident Evil, cara. A gente teve um seriado horroroso e um filme, cara, você usou um termo chamado Acidente de Carro, né. Meu irmão, Acidente de Trem, cara. Welcome to Racoon City. Acidente de Trem, cara. Trem, né. O troço é surreal de ruim. Eu torço muito, cara. Eu acho que dá pra fazer alguma coisa legal. Depende de quem vai ser, de quem vai estar envolvido. E depende da vontade, cara. Tem que ter vontade. É que nem, sei lá, cara. Eu penso muito às vezes, cara, os caras estão sem amor, estão sem paixão pra fazer a parada. Enfim, eu espero que saia tudo bem, cara. O material que a gente tem até agora, de Street Fighter, fora dos videogames, tem uma animação da década de 90 que é excelente. Pô, maneiríssimo. Mas era maneiro. Era maneiríssimo. Sábado animado, no SBT. A abertura era aquele cos pobre de Tom e Jerry. Sim, cara. Era muito bom, cara. Era muito bom. Vamos ao encontro do mais forte. Ao encontro do mais forte. Né? E você, Luiz? Tá mais otimista? Cara, então. Eu fui abrir aqui pra ver o que a Legendary já fez, né. E assim, a Legendary tem muita coisa boa. Inclusive, Fresh, que é um filme de terror que está no Star Plus, muito pouco falado. Não vi, hein? Super recomendo. Super recomendo. É um terror meio diferente. Vou dar só uma premissa, tá? Porque isso a gente pode falar. A garota sai num encontro com um cara que, inclusive, é o Sebastian Stan, que parece que é o Príncipe Encantado. E aí ela descobre que ele é canibal. É isso, tá? Ele saiu pra dar uma comida ou não? Basicamente. A ideia é essa. Entenda como quiser. Qualquer sentido é permitido e vai estar correto. Que merda. Eles tem, por exemplo, também é Infiltrados na Clã, eles tem o último Massacre da Serra Elétrica, que é aquele acidente de trem. É, não dá pra acertar todas, né, cara? Pois é. Mas você acha que dá pra fazer um negócio? Assim, pensa. Eu acho que dá. No universo de Street Fighter, dá pra fazer um negócio legal? Acho que dá. Mas, assim, e mesmo os filmes ruins da Legendary, eles sempre foram filmes bem produzidos. Você não pode dizer que são filmes pobres. Por exemplo, esse do Massacre da Serra Elétrica, ele é ruim porque o roteiro é ruim. Porque o roteiro não faz sentido. Mas a produção tem o seu valor. Então, assim, que vai ser algo bem feito, vai ser bem feito. Vai depender é do roteiro. E eu acho que dá pra ir muito bem. Dá pra você criar ali uma historinha maneira, de você colocar ali os caras... Você pode até colocar, se você quiser o Guille como principal, pra dizer que é nos Estados Unidos. Então, são as forças das Nações Unidas contra a Shadaloo. E aí o Ryu e o Ken encontram eles ali por acaso. Faz isso, entendeu? Dá pra você armar um bom filme ali de ação, com um pouco de espionagem e pancadaria. John Wick tá aí que é pancadaria. Sabe o que seria maneiro? Sabe o que seria maneiro, cara? Se o personagem principal do Street Fighter do filme fosse o Zangief, cara. Isso seria maneiro pra caramba. Seria um tapa na cara de todo mundo. Olha como é que esse personagem aqui é legal. Conta a história dele. Ele vai encontrando os outros. Senta a porrada em geral. Ia ser incrível, cara. Começando lá na União Soviética, né? Ia dar pra... Eu acho que tem muita coisa boa que dá pra tirar dali, entendeu? Tem os personagens muito diferentes. Dá pra você trabalhar diferentes estilos de personagem. Se quiserem fazer, dá pra fazer um troço bem legal. Muito bem. Deixa eu ler uns comentários aqui. Deixa eu ler uns comentários aqui do pessoal que tá chegando, né? O nosso querido Robson Franklin tá aqui, ó, com o seu perfil Eco Digitais. A gente tá reunindo aqui uma legião de fãs de Skyrim, tá? A gente nem tá falando de Skyrim hoje aqui, mas o Robson disse, olha... Oi, pessoal, boa noite. Eu escrevi três histórias sobre Skyrim, publiquei os PDFs em grupos, fiz esculturas, pintei um quadro enorme, fiquei quase dez anos jogando no PS3. Jogo da vida. Gosta pouco de Skyrim, né? Ô, Robson, cara, muito bem, mano. Baneiro. Bacana, bacana. Will Silva tá aqui, boa noite, querido Will. Street Fighter precisa de um live action decente. Então, como a gente falou aqui, esse último que saiu, né, lá o First of Fury, não sei se você assistiu, Will. É bem legal, cara. Tem nas internets aí pra assistir, mano. Não sei se tem algum streaming agora, não vou saber dizer. Não sei se tem completo no YouTube, mas não é difícil de achar, não. Cara, eu acho que tinha algum streaming aí, não sei se saiu. O nosso querido Jeffrey tá aqui, olha. A única coisa boa que o antigo filme do Street Fighter deixou foi a musa Minna, que é a Chun-Li, né? Faz a Chun-Li. Cara, olha, eu tenho um carinho pelo filme de 94. Porque a gente tá falando de 1994. Loucura, sabe? Ninguém tinha a experiência que tem. O mercado não tava amadurecido pra tratar roteiros de videogame como eles estão hoje. Tentando fazer um bagulho mais ali numa pegada... Porque se a gente for pensar a história do Street Fighter 2 mesmo, é um cara, pô, um cara da África que se estica todo que faz ioga e solta fogo pela boca. É o monstro verde que mora na Amazônia e perdeu a mãe dele e solta choque. É o americano e o japonês ali que solta bola de fogo pela mão. Tem um lutador soviético. Tem um lutador de sumô. Tem um ninja espanhol. Então, assim, se a gente for pensar... Um ninja toreiro espanhol. Porra, se a gente for pensar, é loucura. Então, os caras tentaram colocar ali num contexto mais divertido. Eu nem sou tão puto pro filme de 94, não. Cara, o filme era legal, cara, pra época. A gente... Olha só, Tiagão. Você tava, cara, em 94, todo mundo tava vidrado ainda do Street Fighter 2. Não tinha passado ainda a febre. Sim, sim. O Van Damme era o cara que toda a molecada queria ser. Então, cara, tu pega o Van Damme e fala assim... Cara, aí, o Van Damme vai ser o Gaia e o Street Fighter toma. Todo mundo consumiu, cara. Foi loucura. Saiu em tudo quanto é capa de revista herói, né? A gente deve lembrar disso. A galera vibrou. Mas, enfim... Esse filme do Street Fighter foi o primeiro que sofreu com a onda de que tudo tinha que ser sombrio e realista. Porque eles tiraram os poderzinhos. O Bison voava porque ele usava um equipamento lá. O Shory Huken não era o Shory Huken. Foi um gancho que o cara dá lá e gira. Foi o primeiro a sofrer com a onda do sombrio e realista. Só lembro do Bison, né? Game over! O dia que Bison destruiu a sua vila foi um dia muito marcante pra você. Pra mim, foi só terça-feira. Cara, isso é maravilhoso. O Matheus tá comentando aqui, olha... Um bom diretor de ação seria show, né? E artistas marciais também. Não, tem que ter galera que sabe lutar. Né? E... Cara, eu acho que se joga pra uma produção oriental com a pegada, assim, tipo... O que fizeram com os live actions de Roroni Kenshin. Eu acho que seria iradíssimo, cara. Vocês já viram aqui o Boksun? Que estreou na Netflix? Não. Não. A gente até falou sobre ele lá no canal essa semana. Cara, cenas de luta super bem feitas, entendeu? Com vários momentos, utilizando várias coisas. Tem o diretor de John Wick. Tem os próprios irmãos Russo. Que a galera lembra muito deles por causa dos Vingadores. Mas o Resgate é deles. E as cenas de ações de luta de Resgate são muito boas. Então, assim, tem gente pra fazer. E tem como fazer. Tem que ter um roteiro decente. Sim. É só isso. Ó, quero agradecer aqui o nosso querido Fábio Morão, que mandou um superchat pra gente aqui. Muito obrigado, meu querido, por financiar, por ajudar aqui na compra do ovo de páscoa aqui das crianças, tá? Ele tá dizendo aqui, olha, filme de Street Fighter solta o meme do Michael Scott gritando, não! Ah, cara! Não, cara! Não! Garanto que vai ser melhor do que aquele Mortal Kombat que a Warner lançou? O último. Tu viu, Rafa? Eu tenho algo a falar em defesa desse troço. Ah, não, não, não. Eu tenho. Eu tenho algo a falar em defesa desse troço. Sério, Rafa? Eu tenho. Eu acho que ele... O 25 dá um pau nele, cara. Não, isso sim. Isso sim. O que eu acho é o seguinte. O grande problema daquele filme é o personagem principal. Que é inventado, que não tem, Naná. Pois é. Vamos botar um cara inventado que ele incorpora... Que não faz sentido nenhum. Mas eu acho assim... A identidade do Scorpion. E todo mundo tem que ter uma tatuagem, porque a tatuagem marca os poderzinhos escolhidos. Cara, isso... Mas tatuagem... Tatuagem. Tatuagem. O Aniquilation também tinha. Tatuagem e o Aniquilation também tinha. Mas olha o que você está comparando, Otávio. Mas peraí, cara. Deixa eu fazer a minha defesa. Eu estou aqui de advogado do diabo. Peraí. Porque o caso que aconteceu ali foi o seguinte. Eles já não estavam... E aí é um erro, inclusive. Mas eu vou defender ali. Eles já não estavam pensando em lançar esse filme sozinho. Para mim, na cabeça dos produtores e do diretor, eles queriam fazer o seguinte. Vamos fazer três filmes. O primeiro filme, pré-torneio. O segundo filme, o torneio em si. E o terceiro filme, depois do torneio, quando o Shao Kahn resolve invadir, tendo perdido. E aí, para mim, o que baba todo esse projeto é justamente o personagem principal do 1. Eu sou um homem de fé que, no início do próximo filme, ele morre. E por isso o Johnny Cage resolve entrar no torneio. Aquele golo levando porrada com pedaço de pau, cara. Mas ele está lá por causa do principal, que não tinha que estar. Porra, Otávio. Otávio. Na moral. Vamos lá, Thiago. Tor, Amor e Trovão ou esse Mortal Kombat? Tá maluco. Deixa eu ler os comentários aqui. É muito melhor. Vocês estavam falando de filmes de videogame, elencando alguns, né? E o nosso querido Matheus lembrou. E Detetive Pikachu é desse estúdio também, hein? Do Legendary? É porque eu não assisti, por isso que eu não falei. Eu não vi porque eu não consumo nada de Pokémon. Nem eu, cara. Estou na mesma vibe que você. Quando surgiu Pokémon no Brasil, as minhas principais preocupações eram Flamengo e tentar pegar alguém. Aí, cara, eu não... Eu era adolescente. Temos que pegar. Temos que pegar. Temos que pegar. Aí já era. Dançou Pokémon para mim. Cara, A Ilha da Caveira, o primeiro filme novo do King Kong, é deles. Ó, o Everton lembrou aqui, olha. Que é a mesma de Círculo de Fogo e o Godzilla, né? Acho que dá para esperar, no mínimo, algo legal. Ah, cara, roleta. Para quem gosta, Duna é deles também. Eu não suporto Duna. Mas a galera ama. A Duna é legal, velho. Pô, tu vem aqui falar mal de Duna. E vai me defender. Eu vim aqui falar do Mortal Kombat, não vou falar mal de Duna. Mortal Kombat Detibio. O cara tá... Cara, que isso, bicho. Quer saber o seguinte, então? Pode ser pior? Não suporto, Duna. Não é não gostar não. Não suporto. Anda, anda, anda. Uma mulherzinha grita. Anda, anda, anda. Acontece um monte de coisa e parece que não acontece nada. Ou falar igual aqueles que falam assim no Twitter, né? Viu errado, vê de novo. Viu errado, vê de novo. Não quero ver de novo. Por favor, não faça isso comigo. O Lucas tá aqui dizendo, olha. Nosso querido Lucas Henrique, bem-vindo aí, cara. Não vou negar, tem uma certa nostalgia boa por aquele antigo bisão magrelo. Vocês sabem o que o Raul Júlia só fez? Porque eu achei dos filhos ou dos netos dele, agora eu não lembro. Acho que os netos que quando ficaram sabendo que ele recebeu o convite, pô, vovô, vai, faz e tal. E ele fez e se divertiu horrores. Ele já tava doente. Você vê a diferença dele interpretando o papel dele lá no Família Adams e com pouco tempo depois ele fazendo o Street Fighter ele tava muito mais magro, entendeu? Tava mal. Grande, Raul Júlia. Ó, vocês ficam estimulando as coisas, ó. Ó o Everton aqui. Esse Mortal Kombat é meu git pleasure. Não, cara. Tá certo aí, ó. Tá vendo? Não dá pra acertar todas, né? É isso. Fazer o quê, né? Todo mundo tem direito de errar. Não vou entrar nesse mérito, não.